Parabéns, papai. Papai, papai. Parabéns, papai. Parabéns, amor. Começa mais um vlog no canal. Oi, gente. Hoje é dia 28 de janeiro. Sábado. Aqui em cima eu vou dar uma varrida, né? Como eu já fiz esses dias. Mas hoje é aniversário do Vida. O Vida tá trabalhando. Ele saiu cedo. 9 horas. Foi pra uma escola, deu aula. Voltou e tá dando a aula dele aqui em casa, né? E aí, mais tarde, a gente... Isso, ajuda a mamãe. Tá recolhendo as coisas dele que caiu ali. Mais tarde, a gente vai receber um casal. A gente ia fazer alguma coisa... A gente vai fazer alguma coisa pro Vida amanhã no almoço. E hoje a gente vai receber esse casal muito especial lá, que nos ajudou muito em Portugal. Tudo varridinho, bonitinho. Roupas, né, gente? Que são infinitas pra guardar. Roupas aqui também. Mas tudo limpinho, varrido por aqui. No quarto nosso também. E agora eu vou descer. Papai, papai, papai. Cadê o papai? O papai tá vindo. Ih, papai tá saindo do trabalho. Entra. Vamos cantar parabéns quando ele entrar, tá? Entra, papai. Parabéns pra você Nessa data Cadê o meu abraço? Dê-me um abraço. Papai, carinho. Ai, brincou, outro de presente? É, presente. Ah! Olha o Elias corra. Ele quer. Olha lá, chamando. Olha o Elias, filho. Olha a cabeça, a cabeça, a cabeça. Ai. Ai, Elias, quase filho. Pega a dele agora, Elias. Pega a bola amarela, filho. Ai, ele vai pegar. Pega a bola amarela, filho. 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 É, vieram amigos aqui em casa e eu não consegui postar o vídeo pra vocês. Avisei lá no Instagram. Falei assim, gente, hoje não vai ter vídeo. Porque a gente foi... Eles foram embora uma meia-noite, mais ou menos. Ai, eu falei, ai, não vai dar. Então, eu vou juntar o vídeo de ontem. E também, eu não tinha gravado nada. Porque ontem, realmente, a gente não fez nada, assim. Até a visita, a gente ficou... Eu limpei a casa, eu organizei. Mas não tinha nada, assim, sabe? Eu ia fazer surpresa pro Vida, mas choveu. Aí, o Vida trabalhou também o dia inteiro. Desde manhã, tipo, ele saiu de casa, era 9 horas. Trabalhou até as 3, meia. Então, não dava pra fazer surpresa de café da manhã, nem de almoço. E aí, café da tarde, a gente já tava bem cansada. A gente subiu, ficou junto lá em cima. E também tava chovendo, não deu pra eu ir no centro. Porque eu ia a pé de carrinho com B, né? Aí, eu falei, ah, deixa pra lá. No próximo ano, eu faço uma surpresa bem gostosa pro Vida. Mas aí, hoje, a gente vai fazer um almoço aqui pros pais do Thiago. E pros meus pais, pra gente cantar parabéns, tudo. Mas a gente comemorava, assim, de uma maneira simples e gostosa. Toda vez que ele chegava, a gente cantava parabéns pra ele. E aí, agora eu vou fazer frango, carne, macarronada. E vou fazer um pavê de limão. Então, bora lá? O que aconteceu aí? Cebola, acabou a coisa. Deixa eu chorar. Minha mãe tá fazendo a carne, gente. E aí, ó, essa carne, ela faz uma cama de cebola, uma cama de tomate. Você põe cenoura e alho. E aí, você põe o pedaço da carne. Fica uma delícia. Deixa quanto tempo, mãe? Trinta minutos. Trinta minutos no forno, na pressão. E aí? É que a cenoura, você pode pôr depois. É trinta minutos de carne. E depois, se você quiser pôr cenoura e batata, você põe mais dez minutos. Mas eu vou pôr tudo junto, entendeu? Só pra deixar molhadinho. É trinta minutos, eu acho que já cozinha a carne. Porque é miolo de acém, tá bem? É rapidinho, né? E eu já temperei o frango, coloquei páprica, alho, sal grosso e limão. Esse é o pavê de limão. Esse pavê é mais simples do que eu ensinei pra vocês no Natal. Ele não vai no fogo. Então, você mistura aqui. Aqui eu já coloquei quatro limões, porque a gente gosta bastante azedinho. Mas a gente pegou uma lata de leite condensado. Piracão e juba também muda o gosto, que é mais doce, né? E aí, a gente vai colocar duas misturinhas... Duas misturas, não. Dois cremes de leite. Esse é creme de leite e essa é mistura de creme de leite. Então, vamos ver se vai ficar gostoso, né? Aí, você mistura tudo aqui. Leite condensado, limão e o creme de leite. E manda pra geladeira. Já mostro pra vocês como a gente vai montar o pavê. Ó, gente, aí fica assim. E você não coloca água. Só tampa agora aqui e deixa meia hora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, esse é o resultado da nossa carne na panela. Fica bem gostosa, suculenta, macia. Muito maravilhosa. E ainda fica com água, tá vendo? No fundo da panela, ela solta a aguinha. Então, fica bem, bem gostoso mesmo. Gente, sem dúvida, esse é o melhor bolo da face da terra. O bolo da Magninha. Olha isso. É todo chocolate, que me ama chocolate. O meu também foi da Magninha, vocês lembram? Chocolate. Olha o filho que o papai pegou. Vai com o suflê. Magninha, eu vou mandar esse trecho do vídeo só pra você assistir. Que Deus te abençoe. E vou colocar o telefone dela. Brincadeira. Fica doida. Já trabalha de madrugada. Gente, é maravilhoso. Nossa. Parabéns. Parabéns. Ah, você me deu um presente, né? Você me deu um presente? Você acha que eu vim de mão vazia? Ah, tá me amando, pai. Você abuso o bolo e o seu bolo. A Magna que vai ficar doida de ver esse vídeo que você faz. Olha, um presente da minha aluninha, filha dela, Alice. Ai, meu Deus. Nossa, que delícia. Presente pra todo mundo. Todo mundo. Vamos guardar, vamos guardar. Vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar. Sei lá. Esse é, mano. Ele é aqui, ó. Ei, Bavê. Nossa, que demais. Eu queria muito, Bavê. Muito. Nossa, então vamos acabar com o Meloca. Eu tô com fome. É? Que delícia. Nossa, que delícia. Que lindo. Olha lá, ali, ali. Tchim. Olha pro celular. Tchim. Gelado? Tá gostoso? Caio, eu tô teu nome. Te agradecer, te louvar, pai. Pois o Senhor é nosso Deus, o nosso Pai senti, não somos nada. Precisamos de ti. E é por isso que nesse momento nós nos... Vai. Nossa, olha. Uhul. Falava que tem que se vir assim, será que é de baixo? Mais pra baixo. Foi. Vai, vai. Não. Eu acho que é em cima. Acho que é normal aqui. Acho que é só gringa. Vai. Parabéns pra você, nossa data querida. Muita felicidade, muitos anos querida. Parabéns pra você, nossa data querida. Parabéns pra você, nossa data querida. Parabéns pra você, nossa data querida. E aí? Você tá fazendo, pai? De novo aqui, ó. Lavando louço, pessoal. A gente cozinhando e lava louça. É pra pagar o almoço. Lavou a louça do almoço. É que tava com sono, né, tá? Aí ele veio se animar. Tá chovendo, gente. Virou todo o tempo. Tá chovinha. Aí agora a gente vai fazer um cafezinho. E você, gostou do seu almoço? Nossa, eu tô cheio até hoje. Até hoje não, até agora. Tá muito mole. Cinco horas da tarde. E agora eu encerro o vídeo por aqui pra vocês. E é isso, gente. Um enorme beijo. Amanhã a gente volta com mais um vídeo. Porque no sábado, como não teve, segunda repõe um vídeo, né, pra ficar quinze dias com a Anny. Agradeço de coração a todo mundo que acompanhou, que entendeu. Mas ontem realmente eu tava bem... Não consegui fazer as surpresas que eu queria pra vida. Me frustrei, fiquei chateadinha, assim. E aí, a noite que eu fui animar, porque uns amigos vieram aqui, e a gente conversou muito, se saiu. Foi bem gostoso. O Tainá e o Thiago vieram. E foi ótimo. Foram eles que nos receberam também em Portugal. Então, foi bem legal, assim, conversar. E aí, hoje eu tô aqui também conversando com esse casal, Romer e Edna. E aí, a gente tá se animando, né, gente? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um enorme beijo. Ah, eu tô muito feliz com os comentários que vocês estão fazendo do vídeo do trabalho. Vocês estão falando assim, Ah, Anny, foi bem vida real. Amei você postando sobre a sua vida do trabalho, tudo. Agradeço, gente, de coração. Todo incentivo, apoio, mensagens. Vocês são incríveis. Um beijo e até amanhã.